Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Margarete Andrade, criadora da Escolas Paradiarista e hoje eu acordei assim de uma forma tão feliz, tão feliz e queria assim agradecer a todos, a todas vocês, também os homens também que coloca aqui sempre nos comentários, mas sabe, meu coração hoje está explodindo de gratidão por tudo, eu agradeço primeiramente a Deus pela vida, por tudo que Deus tem me dado, por pessoas que Deus coloca no meu caminho como vocês e assim, esse canal aqui, ele não é meu, esse canal é nosso, para a gente aqui colocar as nossas dúvidas, para a gente esclarecer muitas dúvidas, para que vocês venham a ter o desenvolvimento pessoal, para vocês terem desenvolvimento profissional, mas acima de tudo é o desenvolvimento mental, é o desenvolvimento espiritual, seja lá qual for gente, então esse canal aqui, eu não quero só aí estar aí passando para vocês as dicas de como vocês aí saíram do sufoco, que vocês venham ter um crescimento em todas as áreas da sua vida e isso é importantíssimo, eu quero falar uma coisa de coração, como o autoconhecimento para mim está sendo importantíssimo e a cada dia mais que eu me conheço, eu vou falar uma coisa para vocês, eu me assusto, que parece gente que tem um monstro aqui dentro, que eu olho assim, nossa, essa sou eu, então há dois anos atrás, eu comecei a fazer um curso e desse curso gente, eu fui aprendendo coisas que eu não sabia da minha personalidade, quem sou eu, o meu ego, então meu Deus do céu, como o meu ego era inflado e eu tive que trabalhar muito o meu ego, claro que ainda continuo trabalhando no meu ego, para que eu possa tratar as outras áreas da minha vida, trazer a minha essência, trazer a essência que eu busco dentro de mim, para que eu seja mais feliz e para que eu seja e me transforme em uma pessoa melhor, a cada dia a mais que eu olho para dentro de mim, eu sempre penso que eu preciso melhorar a cada dia, e cada dia a gente é um teste, um teste com tudo, porque cada parte da nossa vida, cada área que a gente, que eu começo a trabalhar dentro de mim, eu tenho situações diferentes, parece que vem algumas coisas realmente para me testar, enfim, eu não vou falar muito disso, então meu dia aqui hoje é agradecimento a responder alguns comentários aqui rápidos também, porque são muitos comentários e eu gosto aqui de esclarecer, mandar um abraço para vocês e para vocês todas, porque assim gente é muito importante a gente ter esse elo, esse vínculo, essa aproximação, e quem sabe um dia eu profetizo na minha vida e profetizo na vida de vocês, que a gente ainda não venha se encontrar pessoalmente, em uma grande congregação, em um lugar maravilhoso, onde a gente pudesse conhecer cada uma, e eu acho que ia ser muito bacana isso, é meu sonho de dar uma grande palestra para as muitas mulheres, e assim, pegar vocês, abraçarem, escutar cada causa, é porque eu acho que cada um tem os seus problemas, e a gente quando começa a falar de uma área, aí vem as outras, porque uma coisa vai puxando a outra, a gente procura pelo lado financeiro, aí depois vem um lado familiar, e assim por diante, a gente vê o nosso espiritual, o nosso mental, e cada coisa vai puxando pela outra, eu acho assim tão impressionante, porque às vezes a gente precisa trabalhar em uma área na nossa vida, para que venham outras soluções. Um dia desse, um dia desse, eu estava escutando, um dia desse, gente, eu estava assistindo um vídeo, eu achei muito interessante esse vídeo, e falava sobre uma moça, pelo qual ela teve um relacionamento abusivo, e assim, ela sofreu muito na separação e tudo mais, eu vou dar só um resumão aqui, para não ficar, não se estender muito aqui nesse vídeo, né, e ela pegou, e estava relatando que ela teve um relacionamento abusivo, mesmo assim gostava da pessoa, houve uma separação, ela sofreu demais com essa separação, mas superou essa separação. Então, ela inclusive é cristã, e ela relatava que um belo dia, ela estava com a mãe, e a mãe falou que o ex dela estava passando por muitas situações difíceis, que ele estava assim, já tinha perdido pai, mãe, perdido irmão, e ele estava muito para baixo, inclusive ele estava com câncer. E essa moça, escutando a mãe falar, falou assim, pensou e disse, isso é pouco para ele. Então, o que que ela entendeu? Ela começou a olhar para dentro dela, porque ela também já estava fazendo um tratamento, e nisso, gente, vem algo tão profundo, porque às vezes a gente pensa que esquece, mas o que que aconteceu? Ela não perdoou. E a vida dela não melhorava. Por que que a vida dela não melhorava? Porque ela precisava tratar essa parte dela, precisava tratar o interior dela, e muitas vezes nós precisamos aí limpar o nosso interior, coisas que tem oculta, que em lugar nenhum, gente, vai tirar isso dentro de você, se você não ter o seu autoconhecimento. Tem coisas que estão tão ocultas, escondidas, porque o nosso subconsciente, ele quer te proteger. O nosso subconsciente, ele não quer que você sofra mais, então, ele esquece, faz você esquecer. Isso é um esquecimento momentâneo, né? Isso é um esquecimento momentâneo, mas que isso fica atrapalhando a tua vida, porque isso ainda existe na sua vida. Então, ela precisava perdoar, e perdoar, perdoar mesmo. E depois que ela aprendeu que precisava perdoar, é onde outras coisas na vida dela veio acontecer. Então, gente, o perdão é um dos fatores que precisamos fazer. E às vezes, nós mesmo não nos perdoamos também por coisa que fazemos aos outros. Então, você precisa perdoar. Perdoe a você mesmo, para você aí, ó, dar aí uma alavancada na sua vida, para sua mente começar a se expandir, para sua mente começar, para você começar a crescer na vida. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas o dinheiro não fica na vida da pessoa, porque a pessoa não sabe administrar a pessoa, aí tem um descontrole muito grande. E às vezes, esse descontrole, e às vezes, esse descontrole é um descontrole emocional, que a pessoa quer suprir tudo com coisas que compra. A última vez, tinha um parente meu, que ele era taxista, e ele ficou, me pediu emprestado, na época, foi mil reais. E eu peguei e emprestei para ele os mil reais. Essa pessoa, gente, nunca me pagou. E eu ficava assim, na época, eu fiquei assim, poxa vida, eu precisando de um dinheiro e o fulano não me paga. Gente, eu não podia ver um táxi na rua, que eu, meu pensamento vinha logo assim. Eu começava a pensar, na minha mente, eu ficava pensando, ah, se eu pego essa pessoa, se ele passa perto de mim, eu já pego uma pedra, vou quebrar o vidro do carro dele, vou quebrar o carro dele todo, para ele aprender. Que não sei o que, gente, eu ficava pensando assim. Na mesma hora, eu, gente, na mesma hora, Deus falou na minha mente, perdoa. E eu fiquei assim, parada, ouvindo aquela voz, diversas vezes, falando no meu coração, perdoa. E, na mesma hora, eu pensei assim, se é Deus que está falando comigo, eu vou perdoar. Deixa para lá, vou esquecer, não quero saber mais, porque isso não está me fazendo bem. E, gente, eu estava numa pindaíba, também, nessa época, e eu pensava assim, caramba, eu preciso, estava procurando trabalho e nada. É impressionante quando eu perdoei, mas a minha vida se tornou tão mais leve, que uma semana depois, saiu a vaga de trabalho que eu precisava. E aí, gente, aquela vaga de trabalho, eu fiquei durante seis anos na empresa, trabalhando. Essa empresa foi ótima para mim, porque aprendi muita coisa. Tem coisas que eu trago para a minha vida até hoje, de tudo e de toda oportunidade que eu tive nessa empresa. Então, gente, eu queria falar só para vocês, tenha uma vida mais leve. Esses fantasmas que ficam nos assolando na nossa mente, você precisa trabalhar esses seus pensamentos para que outras coisas venham a surgir na sua vida. E coisas boas, maravilhosas surgirão. Então, aqui, gente, eu quero aqui, vou responder alguns comentários. Muito obrigada por você ter me ouvido até aqui, gente. Olha, de coração, meus agradecimentos para você que ficou até aqui me acompanhando. E eu vou ler os comentários agora, é claro, né? Porque eu preciso aqui ter esse elo com vocês, da gente estar interagindo. Vamos lá para o primeiro comentário? Gente, o comentário é da Tatiana. E ela está dizendo o seguinte, ela está assistindo um vídeo meu, que eu respondi uma outra escrita em relação a se alimentar e a hora do almoço. Porque a gente precisa se alimentar. E ela está falando o seguinte, eu também sou faxineira e também almoço. Queria pedir uma dica, porque minha patroa reclama muito e fala que eu não varro a casa direito e que fica sempre terra na casa. Queria uma dica para que não fique terra no chão. Obrigada. Tatiana, eu vou dizer uma coisa para você, querida. Peça um aspirador de pó para ela. Assista o meu vídeo aí de aspirador de pó. E eu já expliquei que além das teias de aranha, pessoal, quando chega na praia, você sabe que chega na praia cheio de areia. Então, o aspirador, ele facilita muito. Até mesmo em locais que a gente não consegue ter acesso com a vassoura, com a mão, enfim. O cano do aspirador, ele vai em cada frestinha. Ele é maravilhoso. Então, dê essa sugestão para a sua cliente que fica reclamando que ainda fica resíduos de terra para ela comprar em um aspirador de pó. E use todos os dias. Assista esse vídeo que eu tenho aí de como limpar a casa com aspirador de pó que vai te ajudar bastante. Então, eu espero ter ajudado você, Tatiana. O nome dela é Rosângela. E ela diz o seguinte. Bom dia, Margarete. Amo seus vídeos. Achava que você era daqui do Rio Grande do Sul. Me fala sobre produtos de limpeza que você usa. Marcas de panos. Bom, Rosângela. Eu sou do Rio de Janeiro. E mando um abraço para todos aqui do Rio de Janeiro para vocês. E, bom, eu tenho um vídeo aí explicando somente sobre produtos de limpeza. Os que eu mais gosto. Gente, a gente adora aqueles produtos Mister Músculo, Tira Limo. Eu uso muito. Então, por que eu gosto desses produtos? Porque ele já vem com a composição dele para usar direto. E os meus paninhos são panos de microfibra. Eu tenho aí dicas também de produtos de limpeza. Então, Rosângela, assiste os meus vídeos que vão te ajudar bastante. Também vou colocar todos eles aí, gente. no link da descrição para vocês. Agora, vamos lá para outra escrita. Nilza Rodrigues. E ela está perguntando o seguinte. Nós temos que levar o almoço? Bom, Nilza, vai depender do que você combinou com o teu cliente. Porque, às vezes, a gente cobra a nossa diária, mais almoço, mais passagem. Então, o que você combinou com o teu cliente? De te dar almoço ou não? Se você não combinou nada, pergunte ao seu cliente se ele vai providenciar as refeições para você. Se não, Nilza, não fica sem comer, querida. Leve a sua marmita, leve a sua quentinha, aproveita para levar frutas, comidas saudáveis, água, toma bastante líquido, toma bastante água e você leva as suas refeições, já que você não combinou com o teu cliente. Mas, dos próximos que você for captar, Nilza, combina com o seu cliente o almoço, porque eu acho que é bem melhor, né? Geralmente, água, pelo menos, todos os clientes têm. Eu acho que é difícil um cliente não servir água para a gente. Mas, refeição, eu já trabalhei em casas de clientes que eles também não serviam a refeição e eu levava a minha de boa. Eu levava a minha de boa, mas eu não gosto de levar a minha comida. Mas, enfim, aí fica o seu critério de você perguntar ao seu cliente ou não se ele vai providenciar as refeições ou não para você. Tá bom, querida? Agora é a Marli Nunes. A Marli Nunes, ela está assistindo um vídeo meu sobre o almoço, né? Para a gente não deixar de tirar a nossa hora de almoço e fazer as nossas refeições. E ela está falando o seguinte. Oi, Margarete. Eu tomo caldo de mocotó. Tenho 55 anos e estou muito forte. Beijo. É isso aí, Marli Nunes. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. A minha mãe, gente, tem 82 anos de idade. Pensa numa velha forte. Não fui criada com leite de saquinho, nem leite de caixa. Minha mãe foi criada com leite de cabra. Pense numa mulher forte. É minha mãe. E mocotó. Gente, pensa numa pessoa que adora rabada, costela com batata grelha. Mocotó. Nossa, dá um prato de carne para minha mãe. Dá um prato de mocotó para minha mãe. Ela vai ficar feliz da vida. E também, o que ela gosta muito é carne seca com abóbora. Meu Deus do céu, gente. Eu também sou apaixonada. E assim, a minha mãe é pernavucana. Me lembro bem, gente. Eu não sei vocês. Mas a minha mãe, ela misturava arroz, feijão, farofa. Ela fazia aquele, sabe, aquele feijão tipo feijoada. E minha mãe colocava. Gente, eu me lembro que minha mãe fazia. Olha, minha mãe fazia um feijão que eu vou te falar. Ela fazia um feijão com tudo dentro. Ela botava carne seca, botava linguiça, botava pé de porco. Pensa naquele feijão. E ela colocava também abóbora e colocava repolho. Abóbora e repolho. Ela botava... Aí depois ela botava num prato. Botava farinha. Botava arroz. Fazia uns bolinhos de carne assim, gente. E dava para a gente comer. Nossa, a gente comia aquilo ali. E aquilo ali sustentava. Então, a minha mãe nunca gostou de comer frango. Minha mãe não come ave de jeito nenhum. O negócio dela é carne. É mocotó. E está aí com 82 anos de idade. Firme. Forte. Lúcida. Andando. Não para. E ainda quer trabalhar. Ainda quer trabalhar. Péssima pessoa que adora trabalhar. Minha mãe. Não fica em casa um dia sequer. Então... É... Claro que também vai dar genética, né, gente. Então... A minha mãe, ela é assim... É um porto seguro. Minha mãe, gente. Minha mãe é um porto seguro. Sábia, inteligente. Minha mãe é sábia e inteligente. Eu acho que a alimentação influencia muito na nossa vida. Por isso que eu falo para vocês. Repito para vocês. Vou puxar a orelha de quem colocar aqui nos comentários. Que fica comendo biscoitinho e água o dia inteiro. Gente, ganhar dinheiro é bom. Todo mundo gosta de ficar com o bolso cheio. Mas se alimentar e preservar a sua saúde, a sua vida, é mais importante. Fica a dica aí, tá bom? Vamos lá para o próximo comentário. Agora é a Fernanda Colaco. A Fernanda Colaco, ela está dizendo o seguinte. Você é um carinho de pessoa. Passa muita simpatia. No vídeo. É, Fernanda. Eu estou me auto-descobrindo, querida. Porque eu vou te falar. Eu era muito carrucuda. Muito carrucuda mesmo. Meu autoconhecimento. Ele me fez aflorar alguém que estava escondidinha dentro de mim. Então, gente. Tenha autoconhecimento. Vocês vão se tornar pessoas melhores. Vocês vão se sentir mais leve. Mais fluido. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Busque o autoconhecimento. Tá? Uma mente. Já falei. A mente que se expande. Ela não volta mais para o lugar. A sabedoria, ela é tudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. O que que Salomão pediu? O que que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. Então, peça sabedoria para você lidar com diversas situações que possam acontecer na sua vida. Tá? Beijo, Fernanda. Beijo, querida. Vamos lá para o próximo comentário. Rosângela. A Rosângela está dizendo o seguinte. Eu já me inscrevi no seu canal. Amei suas dicas. Fernanda. Que bom que estou te ajudando. Isso é muito importante para mim. E saber que está tendo resultado aquilo que eu estou fazendo. A Josélia Barros está mandando dois corações. Dois corações para você também, querida. Beijo. Carme Correia. Adorei o vídeo, como sempre. Gratidão por tudo. Gratidão também, Carme. Gratidão. Que Deus venha abençoar a sua vida. Francisca Alves está dizendo o seguinte. Eu faço caldo de ossos também. Ô, Francisca. Nossa. E, gente, caldo de ossos não é somente para... É para nossas juntas, não. Caldo de ossos, ele ajuda a cabelo, ajuda a pele, ajuda as unhas. Tudo que a gente ama. E a gente quer ficar mais nova sempre, né? Eu tenho 54 anos de idade, mas a gente quer ficar novinha. Pelo menos com medo das rugas, né? Pelo menos com medo das rugas, né? É, porque, gente, isso é de dentro para fora. Então, a gente, às vezes, fica aí vendo cremes, passando creme. Mas é uma coisa que já vem da nossa derme, da nossa pele. Então, caldo de ossos, gente, vai melhorar tudo. Caldo de ossos. Estou apaixonada por esse caldo de ossos. Gente, estou dando caldo de ossos até para minhas cachorras. Até para as minhas cachorras eu estou dando esse caldo de ossos todo ano mesmo. Rosângela Maia está falando, levo fruta, minha comida, isso mesmo, Rosângela. Eu levo a minha garrafa de água, Gatorade, isso mesmo, repõe sais minerais no organismo. Ela está falando aqui também, Rosângela. Achei que era só eu que tomava café em casa e no serviço, dando uma risadinha. Claro, gente, eu para comer, eu adoro, adoro, gente. Eu vou para o mercado para minhas clientes, aí eu penso em levar o melhor para ela, né? Melhor fruta. Claro que eu vou provar tudo, né? Mas também, gente, é claro que a minha cliente me dá liberdade para isso. Ela sempre fala, pode comer. Se pode comer, eu como, claro, né? Não vou abusar, mas eu como, claro. A Edna, ela está dizendo o seguinte, Oi, Margarete, me chamo Edna e eu paro para almoçar uns 15 minutos. É o suficiente, né? Para mastigar, para sentar um pouco e pelo menos tira, né? Que seja 15 minutos, mas tudo bem, né? A Rita Alves, ela também está dizendo, olá, olá, boa noite, eu sou diarista, mas paro só alguns minutos para almoçar. Deu ser uns 15 minutos também, né? Né, Rita? Uns 15 minutos, mas, gente, pelo menos tem que comer, né? A Maria do Carmo, ela está dizendo o seguinte, eu sou doméstica, tenho só 10 minutos para almoçar. Maria do Carmo, vou dizer uma coisa para vocês. Se você trabalha de segunda a sexta, veja pelos direitos, seus direitos trabalhistas, tá? Se você é doméstica, tem os direitos trabalhistas que fala que você tem o seu período de almoço. Então, às vezes, gente, eu sei que é muito serviço para a gente fazer e, às vezes, a gente não quer parar porque a gente fica preocupado. Eu acho que todas nós ficamos muito preocupados em relação a isso, a parar para comer, porque a gente fica já pensando, a gente está comendo e está pensando tudo que tem que fazer na casa do nosso cliente. E, às vezes, tem pessoas que até ficam aí culpando as pessoas porque ela não para para almoçar, tanta tarefa para fazer. É tudo uma questão de organização, de cronograma. Todo trabalho, gente, todo trabalho tem que ser leve para a gente, né? Todo trabalho, ele tem que ser leve para a gente, tem que ser suave, porque senão a gente acaba trabalhando com raiva, que acaba quebrando as coisas e fazendo tudo correndo. Pode acontecer, pode acontecer, mas faça um cronograma das suas tarefas que você tem que fazer para que você tenha um tempo maior para você, tá bom? Se organiza para você tirar o seu tempo de almoço. Lene Fênix, ela está mandando uma boa noite. Boa noite para você também, minha amada. Seja bem-vinda ao meu canal. A Aline Oliveira também mandando uma boa noite para você também, minha flor. Beijo para todas vocês. Bom, gente, eu só queria aqui agradecer por todas vocês que estão aqui no meu canal. E a gente está fazendo essa corrente do bem, umas ajudando as outras. Também aprendo muito com vocês, porque vocês mandam dicas maravilhosas para mim aqui. E eu amo as dicas que vocês dão. Peça a Deus para abençoar a vida de todas vocês. Beijo no coração para vocês. Ficou com Deus, ficou na paz. Bom, gente, não deixe de dar um like, compartilhar, ativar o sininho das notificações e se inscrever no meu canal. Beijo. Tchau. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau.